E aí eu comecei a cometer loucura Era um verdadeiro inferno, uma tortura Porque eu sofria por aquele amor Milhões de diabinhos martelando O meu pobre coração que agonizando Já não podia mais de tanta dor E aí eu comecei a cantar Verso triste O mesmo verso que até hoje existe Na boca triste de alguns sofredores Como é que existe alguém Que ainda tem coragem de dizer Que os meus versos não contêm mensagem São palavras frias sem nenhum valor Ó Deus, será que o Senhor não está vendo isso? Então por que que o Senhor mandou Cristo Aqui na terra semear de amor? Quando se tem alguém que é má de verdade Deve resultar com malidade É um covarde, um fraco, um sonhador E é se hoje tudo está tão diferente Por que não deixa eu mostrar a essa gente Que ainda existe O verdadeiro amor Faça Ela voltar de novo pro meu lado Eu me sujeito a ser sacrificado Salve seu mundo com a minha dor Ó Deus, será que o Senhor não está vendo isto? Por que 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 então mandou Cristo Aqui na terra semear amor? Quando se tem alguém que é má de verdade Serve de riso pra humanidade É um covarde, um fraco, um sonhador E é que se hoje tudo está tão diferente Por que não deixa eu mostrar a essa gente Que ainda existe O verdadeiro amor Faça Ela voltar de novo pro meu lado Eu me sujeito a ser sacrificado Salve seu mundo Com a minha dor Obrigada 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 Obrigada.